Bom dia, meninos, meninas e outros. O monumento da entrada da cidade de Macaé, capital nacional do petróleo. É água ou é óleo? É água. O caminhão de água está ali. Eu não tenho mais certeza do número que eu vou falar aqui para vocês, mas se não me engano, 80% do petróleo nacional sai da Bacia de Campos. A Bacia de Campos, onde tem a sede operacional, não sei como eu diria para vocês entenderem isso, mas a base da Petrobras aqui em Macaé. Estamos aí numa vórtica tranquila e temos um radar aqui. Cara, esse radar é uma sacanagem muito grande. Ele fica numa curva, galera, que não tem como ver o radar. É muita sacanagem colocar esse radar aqui. Acabei de falar para vocês que a cidade é a capital nacional do petróleo, que ganha de royalties, assim, não tem a menor necessidade de colocar um radar desse aqui, que ele é clássico para aplicar multa. Se bem que eu acho que tiraram ele, tiraram o radar. Ou ele está tão escondido que eu não vi. Mas, assim, era uma vergonha aquilo, gente. Sem sacanagem nenhuma, é uma vergonha um radar daquele ali. Escondido, não precisa disso. O radar aqui tem que ser para as pessoas diminuírem a velocidade, não para tomar multa. Dá para ter uma referência. Você é louco de parar aí? Vamos ver em segunda de novo. Ah, não, estou em terceira aqui, né? Hehehe! Eu ia falar milagre agora. 162 em segunda, mas eu estava em terceira. Uma das coisas que eu acho ruim também, né? CB1000 não tem o marcador de marcha. Fogo isso, cara. Mas está bom. Eu já pensei em comprar. Não sei se vocês já viram. Tem na internet um. Mas eu não confiei muito naquilo, não, cara. Ele... Primeiro que eu não ia conseguir instalar. Ia ter que levar em algum lugar para instalar. Parte elétrica. E aí... Aqui na cidade é uma dificuldade só. Vamos passar ali na praia. É uma dificuldade só a parte de... Serviços, né? Então, preferi não comprar. Eu vi um outro também. Ele ficava preso no pedal de marcha. E um outro sensor ficava preso na moto. Então, quando você pisava para trocar de marcha, eles tinham um contato. Uma peça com a outra, o contrato eletromagnético. Sei lá qual era o contato. E aí, quando você movimenta o pedal para trocar a marcha, ele detecta que perde o contato e volta o contato, certo? Porque ele sai do... Da posição. E aí, ele registra no displayzinho aqui a marcha. Mas ela não é... Como vocês puderam perceber na descrição que eu fiz aí do funcionamento, ele não tem nada... Não tem relação com o giro do motor. O semáforo é um... É um... Contato... Vou entrar aqui já. Ah, agora é um semáforo que eu outro dia passei no vermelho sem querer aqui. Agora funcionou para mim, né? Agora entendi a lógica dele. E aí, eu não confiei muito também, não. Flamenguista ou flamenguista? Fazendo táxi e fazer bandalha, hein? Mas tá bom. A dificuldade é tão grande para pegar táxi aqui. Já foi pior, né? Mas... Vai do caminhão! Pô, na frente do carro ele não entrou. Na frente da moto ele entra. Falável. E gasta a gasolina andando com o giro assim, né? Mas tem ronco mais gostoso que esse não tem, né? Então... Vamos ouvir o ronco da bichinha, ué. Passadinha na praia para mostrar para vocês como é que tá o... O esquema na faixa de pedestre, tia. Coisa feia. Me viu, né? Se fosse um caminhão... Não entrava, mas como é uma moto, entra. Aí, ó. Polícia. Fazendo... A segurança na rola. Só tranquilidade. A galera já indo almoçar. Bom, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Já deu para vocês darem uma olhadinha na praia aí. Valeu. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.